Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Ronaldo de volta, né gente? Queria agradecer mais uma vez o carinho de todos vocês que têm acompanhado o canal ontem. Eu fui convidado para participar de um programa da Rede Família, né? Em breve eu vou estar divulgando para vocês o dia e a data que vai ao ar o programa. Cantei as minhas músicas e o pessoal gostou muito, né? Graças a Deus. Minha música também está tocando em algumas rádios aqui em São Paulo, onde eu estou atualmente. Em breve eu estou indo para Minas. Enfim, gratidão a cada uma de vocês, a cada um de vocês que tem apoiado o projeto do Ronaldo. Não só aqui no canal, já com meio milhão de inscritos, mas também com o meu projeto musical. E a notícia, gente, que eu venho trazer para vocês, é uma notícia muito triste, tá? Sobre a família do cantor Leonardo, né? O Zé Felipe, também a Virgínia Fonseca, vocês sabem, né? Da gravidez. Enfim, gente, chegou a notícia triste do hospital e eu vou trazer os detalhes para vocês. Mas antes eu preciso pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Aperte o sininho para as notificações. E, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo. O link do meu clipe novo está aí de baixo também. Gratidão. Bem, o que está acontecendo? Notícias que acabam de chegar do hospital. Olha isso, gente. O hospital descobriu o que realmente está acontecendo com a Virgínia Fonseca, né, gente? O Zé Felipe muito preocupado, o Leonardo também, né, sobre a gravidez. E a influenciadora estava passando por muitas dores, né, de cabeça desde o último final de semana. E não houve previsão de quando receberá alta. E sabe por quê? Vou dar os detalhes agora, tá? O hospital acabou de informar, dá uma nota, um boletim, né? Porque é assim que fazem os hospitais, dão as notas. Às vezes a própria família acaba abrindo o coração. E quando se fala de lágrimas, né, pessoas chorando, né, é preocupante. A gravidez realmente é muito preocupante. Mas, claro, o Ronaldo tem os detalhes para vocês aqui. Essa é a matéria do TV Prime, tá? Virgínia Fonseca está internada no Hospital Vila Nova Estar, aqui em São Paulo, que, inclusive, divulgou um boletim informando o quadro clínico da influenciadora, tá? A equipe médica finalmente descobriu o que há com Virgínia e iniciará um novo tratamento. Pois é. O que aconteceu, Ronaldo? Bem, ela sofre de cefaleia refratária, que causa fortes dores de cabeça. E é preciso passar por um tratamento médico para tentar melhorar a sua situação. Bem, ela como é uma mãe de primeira viagem, né, o segundo filho, né, gente? Claro, já tem alguma experiência. Mas sempre fica aquela preocupação, né, meus amores? Esse tipo de cefaleia, conhecida também por enxaqueca refratária, é quando os tratamentos convencionais já foram utilizados, sem apresentar um resultado satisfatório. Bem, Virgínia continuará internada por tempo indeterminado devido ao seu quadro. Pacientes com esse tipo de problema geralmente já foram submetidos a vários exames, tá, gente? Prestem atenção, tá? Isso precisaria fazer o uso de uma série de medicamentos, e mesmo assim continua sentindo dor de cabeça aguda diariamente. Bem, o Hospital Vila Nova Estar informou que a senhora Virgínia Pimenta da Fonseca, serrano, está internada desde o dia 15 de maio de 2022, devido a um quadro de cefaleia refratória. A analgésia é... convencional, informou o comunicado, tá, gente? Ainda de acordo com o Hospital Vila Nova Estar, a influenciadora está consciente, tá? Pra vocês que estão preocupados com ela, estável, tá, gente? Mas continua recebendo medicações venosas, tá? Para aliviar a dor de cabeça. Felizmente, está tudo bem em relação à gestação, sem nenhuma intercorrência, e o bebê está com boa vitalidade. Virgínia Pimenta está sentindo dores fortes de cabeça desde o último sábado. Ela chegou a procurar um hospital, mas foi logo liberada após ser medicada, sendo informada que o tratamento de uma crise de enxaqueca, né? Bem, qualquer dor, né, gente? Não é fácil, né? Imagina pra uma mulher que está grávida, né, do seu segundo filho. Agora ela passa por um acompanhamento mais específico, e não há previsão de quando poderá ir para casa. Bem, eu sou super fã da Virgínia, né, principalmente porque eu sou da mesma região dela. Ela é de Gobernaldo Valadares, eu sou ali do interior também, Zé Felipe, muito talento, Leonardo, enfim, uma família muito querida por todos nós, e com certeza ela vai sair dessa, né, a criança vai nascer, e vai ser uma alegria naquela casa. Mas enquanto isso, fica aquela preocupação, né, de saber que está passando por essas dores, e que está sendo medicada, e não é um medicamento assim, sabe, gente, que, né, vocês perceberam que não está resolvendo? Então é por isso que ela tem que ficar internada, e está mais excerta, né, gente? Tem que ter um acompanhamento médico mesmo, melhor porque ficar em casa sofrendo, e ninguém quer isso pra ninguém, né? Bem, vamos orar, vamos pedir que tudo dê certo aí pra Virginia Fonseca, e que essa família em breve possa estar juntos novamente, com mais um membro aí da família, e vai ser muita alegria, né? Agora chegou a melhor parte do vídeo, né, quando eu tiro alguns minutos pra mandar abraço pra vocês, né, meus amores? Olha só quem comentou aqui no meu último vídeo, gente, a Ana Maria de Souza, também o Antônio Schneider, a Josefa Maria, também a Ana Lúcia, a Maria Alves de Matos, um abraço, minha linda, também a Maria Aparecida, né, são tantas Marias, né, que nome lindo, né, meus amores? Também a Mari Sardinha, Elza Munhoz, Pontes de Carmo, está sempre aqui com o Ronaldo, Anitta da Rocha, Maísa Oliveira, que nome bonito, né? Eu acho Maísa um nome lindo, né, gente? O que vocês acham? Comente aí. A Valdineia Teixeira, Elisângela Bueno, também quem comentou aqui no último vídeo do Ronaldo foi a Silvana Ferreira, Valkyria de Fátima, a minha querida Angel Azevedo, um abraço, minha linda, também Alda Gomes, também a Azeli Freita, né, grande seguidora aqui, beijo no teu coração, minha linda, também a nossa querida Nelci, a Terezinha, também a Paula Barbosa, Velsa Oliveira, está sempre aqui, a Sônia Vargas também, um abraço, minha linda, também a Andréa Elizabeth, Marcelo de Moraes, José Barbosa, Elcilene Bernardino, Arlete Costa, obrigado sempre pelo carinho, amo vocês, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam orar pela vida aí da nossa querida e a esposa do Zé Felipe, né, e é isso, até daqui a pouco no próximo vídeo. E aí E aí E aí